Cadê o ingresso? Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu! O ano era 1994. Ah, 94. Ano em que perdemos Denner e Ayrton Senna. E é claro, ano em que ganhamos o Tetra! É Tetra! É Tetra! Eu quero o Galvão narrando o fim da pandemia. Vem, vacina! No dia 6 de março, Corinthians e São Paulo se enfrentavam no Morumbi pela 12ª rodada de um paulistão disputado em pontos corridos por 16 times, jogando em turno e retorno. Cinco meses de campeonato estadual. É um paulistinho. Tem que acabar! Aquela partida estava cheia de futuros tetracampeões. No Corinthians, viola! E só, que ela tá de botar a mão. Olha o viola aí, novinho, invadindo a área e chutando todo errado. Vou, vou pra Bahia, acende a chama, o terreiro de Ayrton. Do São Paulo, seriam campeões na Copa dos Estados Unidos. Zete, Leonardo e Miller, que começou com tudo naquele jogo. Nessa chegada aí, o Ronaldo defendeu e o Elias salvou quase em cima da linha, ó. Saiu do Miller e, inclusive, o passe pro gol do São Paulo. Gol do Palinha! Vamos contextualizar esse São Paulo? Aquela altura era o atual bicampeão da América e do mundo. E ainda chegaria a final da Libertadores daquele ano de 94. O mítico São Paulo de Tele Santana. É Tele, né? Pega esse contra-ataque fulminante, começa com o Zete e vai de pé em pé até o Eule, filho do vento. Na sobra, o Leonardo chegou com tudo. 2x0 São Paulo. Olha o Leonardo nessa agora, ó. Cobrança de falta quase perfeita. Será que veio uma goleada? Calma, torcedor. Que o Corinthians tinha Gralac! Não, pera. O Corinthians tinha Marcelinho Carioca, Marques, que entrou no segundo tempo, Tupanzinho, que foi derrubado na entrada da área. Mas quem bateu a falta e diminuiu foi o Gralac. Olha a pancada. Respeita o Gralac. Mais tarde, ele trocou os tapas com o Miller e foi expulso. Coisas de clássico. E o Corinthians também teve o Elias expulso, viu? Mas posso fazer aqui um parênteses rapidinho? O árbitro desse jogo era o Oscar Roberto de Godói. Quem viveu os anos 90 sabe. Juiz polêmico. Que também apitou o Corinthians de São Paulo de 1995, Em que ele distribuiu um monte de cartão E foi acusado pelo Júnior Baiano de estar apitando bêbado. Sério, o Júnior Baiano disse que o juiz estava apitando bêbado. Coisas de Júnior Baiano. Na hora de eu falar que ele estava louco, eu falei que ele estava mamado. O Godói teve que fazer até um exame de dosagem alcoólica, Que obviamente deu negativo. Depois, disse que por ele resolviu o problema com o Baiano na bala. Eee Godói! Calma! A treta acabou parando na justiça mesmo. Vou fechar o parênteses, mas antes, Sabe quem decidiu esse Corinthians de São Paulo conturbado aí, de 1995? O Tupanzinho! Que também fez o gol do primeiro título brasileiro do Corinthians, em 1990. Justamente contra o São Paulo, agora vou voltar para o nosso clássico de 94. Mas acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Quando o Marcelinho fez a jogada pela direita, Quem chegou mais rápido que o Zete, para empatar a partida, Começa com o Tupan, termina com o Zinho. 2x2! Que estrela tinha o talismã, né? Especialmente contra o São Paulo. Eu gosto de chorar, eu acho que... Só trabalho. Vamos! Amém!